O Centro Terapêutico Dr. Máximo Ravena, em seu primeiro ano na Bahia, promove importantes eventos como o Spa Internacional e uma corrida onde participarão os vitoriosos ex-obesos brasileiros e argentinos. O Metanoia ouviu os promotores desse saudável encontro. A gente fez agora, dia 20 de março, um ano de clínica e a gente já está hoje na clínica com mais de 500 histórias clínicas abertas. Eu tenho o prazer de comunicar que a gente deixou a Bahia 3 toneladas mais magra nesse ano, com o fechamento do ano. A gente reduziu 3 toneladas a cento e pouco, mas a gente está trabalhando com número redondo. É você conseguir fazer 3 toneladas de saúde e de felicidade, não é 3 toneladas de sacrifício nem de sofrimento. A ideia desse Spa é sair um pouco desse conceito de Spa tradicional. A gente, na realidade, o Spa funciona como uma atividade que a gente... Você como se pegasse a clínica e transferisse para um hotel, um lugar prazeroso. A gente fica 4 dias completos, a gente vai estar fazendo esse Spa no Iberistar, Bahia, aqui na Praia do Forte. Um hotel lindíssimo, que vai poder dar um prazer enorme as pessoas estarem reunidas. A gente tem dois grupos terapêuticos por dia, dois momentos de atividade física por dia. Todas as refeições a gente faz em conjunto. À noite sempre tem alguma atividade lúdica, né? Vamos ser à noite japonesa, à noite mediterrânea. É um conceito que a gente vai num hotel, que é o Inclusive, que está com toda a alimentação e o paciente decide que vai fazer um tratamento. Está fazendo um tratamento de controle alimentar de qualidade de vida. Esse evento tem um caráter inovador, porque agrega as duas modalidades, né? O atleta, que é o indivíduo que já pratica atividade regularmente, competitiva, e também o iniciante. E a gente espera, dessa forma, valorizar a atitude das pessoas que estão começando, que estão saindo do quadro sedentário, para iniciarem uma prática de atividade física regular. Essa corrida e caminhada é feita para a gente marcar esse um ano de proposta de mudança de vida. Na realidade, o que a gente fala aqui? Aqui a gente fala de uma superação. A superação é um problema que, às vezes, a pessoa levou a vida inteira com problema de obesidade. E, de repente, você traz para a pessoa uma nova proposta. Você está participando de um espaço de qualidade de vida. E a gente traz para os pacientes da clínica a proposta de caminhada. Uma caminhada com todos os requisitos de um controle de corrida, com a arbitragem da Federação Baiana. A gente gostaria de convidar você que acha que não é possível reduzir de peso. Acredite que é uma coisa possível. Está a seu alcance. Pode ser prazeroso. Você vai ver que você pode, que você consegue. Para você que está aí se sentindo isolado no seu tratamento de redução de peso, você encontra aqui suporte e amigos para lhe acompanhar nessa jornada. A metodologia Ravena de emagrecimento é sucesso em todo o mundo e agora também na Bahia.